Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim O que aconteceu aqui? Alguém me empurrou, algum fantasma me empurrou, eu nem comecei a beber Tem uma cachaça aí? Pinga vive um cachaceiro Essa, eu tive, opa, o fantasma Eu sou pescador, né, eu sou pescador e assim, lá em casa eu tenho, eu tenho uma lagoa lá na minha casa E quando eu sou... Lá tem esses peixes? Tem, ela tem pirarara, tem, não tem pirarucu Cumatã Não, tem tambaqui, dourado, tem também, tem... Aqueza azul, tucunaré, entendeu? Lá em casa eu tenho mais de 70 mil peixes naquela lagoa Jesus, irmão Um dia eu tirei pra contar, eu contei até 62 mil 557 História de pescador Te juro Opa Nossa senhora Excelente, bem abandonado, hein Nossa, horrível Não dá vontade de entrar Minha espiola, bairro de Paris tem isso Fazer muito damasca, muito pagassado, é muito negócio de circo, hein Muito doce Eu pedi de propósito uma busquete de brilho É, a batata já ficou pronta Isopor Não é ruim Tá sem sal É comida de São Paulo Que quer ser nordestino, mas não é comida nordestina Ah, cadê o sal? Tá faltando sal Nossa, cheiro de ranço Pode tomar sua cu Esse é montega Você acha que é bom? Medio Eu acho péssimo Pode comer Se você não gostar Pode bater na minha cara Puta que puta